Como dobrar o seu bretel para o guarda-roupa ou para você levar em uma mala para você viajar? Isso daqui é igual lençol com elástico, é muito difícil você dobrar. Tem gente que enrola aqui e coloca no guarda-roupa e tal, mas fica aquele negócio estranho. O ideal é você colocar ele ao avesso primeiro, tá? Por quê? Vocês vão entender. Depois que eu dobrar ele, ele vai ficar do lado certo e aí você vai ver com facilidade qual bretel que é, para você não precisar desdobrar e ver qual cor, qual modelo que é. Vou pegar ele, tá? Aqui eu vou dobrar ele no meio que ele já dobra, tá? Normal dele dobrar aqui, ó, aqui é a parte do bumbum e aqui é a parte da frente. Dobrei ele aqui, uma perna para um lado, uma perna para o outro. Vou vir com as alças e enrolar. Não é fotógrafo, isso aí todo mundo faz, beleza. Só que ele vai soltar todo. Agora vem o pulo do gato. Vou pegar ele, vou colocar a perna dele, a espuma, ele todo dentro de uma perna. Aqui já ficou legal, tá vendo? Ele já não vai soltar com facilidade, só que sobrou outra perna. Você vai vir fazer o quê? Mesmo esquema, você vai jogar bretel todo para dentro da perna. E aí, meu filho, ó, você vai ter um pacotinho que não vai ficar abrindo no seu guarda-roupa e nem na sua mala. Ocupa menos espaço e aqui, tá vendo? O meu já aparece qual que é o modelo e qual que é a cor do lado certo, que eu vou inverter ele antes. Tá, jóia? Fica essa dica aí.